Depois da primeira vitória no campeonato, em casa e na estreia de Joel Santana, o Cruzeiro tenta agora dar sequência à boa fase e vencer também fora de seus domínios. O adversário da vez é o Embalado Vasco, às sete e meia da noite em São Januário. É, e tem alguém que sabe muito bem como é jogar nesse estádio. É um lugar que eu comecei a minha vida, um clube que me deu todas as oportunidades, como jogador, como treinador. Tivemos momentos grandes de vitórias, campeonato carioca, campeonato brasileiro, Mercosul, Copas Internacionais, Copa de Ouro, enfim. É um clube que me deu a oportunidade de viver, mas hoje quem bota comida lá em casa é o Cruzeiro. Para o confronto contra o ex-clube, Joel ganhou um desfalque de última hora. O zagueiro Léo sofreu estiramento grau 2 na coxa esquerda e vai ficar parado por no mínimo 15 dias. É, agora mesmo que o grupo não espera um jogo fácil de jeito nenhum. Agora é um jogo bastante difícil, sabemos que o Vasco está bem montado, está uma equipe forte, mas temos que ir lá e fazer aquilo que o jovem começando para a gente, para a gente fazer um bom futebol. Então, vamos lá.